Olá, meu nome é Rangel Miranda, sou analista técnico do Sebrae. O meu recado de hoje é para você, microempreendente do alto. Não perca o prazo para a declaração do MEI, que vai até o dia 31 de maio. Garanta também as suas informações com relação à programação que o Sebrae traz para você, microempreendente do alto. Oficinas, cursos e palestras. Procure já um dos nossos pontos de atendimento presencial e tenha todas as informações ao seu alcance. É o Sebrae nas suas mãos.